O que é o vaqueirinho? Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom A verdade chega e a verdade dói A verdade chega e a verdade dói Já levantou, poeira é chegada do herói Já levantou, poeira é na botina do herói Já levantou, poeira é na chegada do herói Levantou, poeira é na chegada do herói O herói chegou pra demarecer Veja o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Levantou, poeira é na chegada do herói Levantou, poeira é na chegada do herói Levantou, poeira é na chegada do herói Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom A verdade chega e a verdade dói A verdade chega e a verdade dói Já levantou, poeira é na chegada do herói Já levantou, poeira é na botina do herói Já levantou, poeira é na chegada do herói Levantou, poeira é na chegada do herói Levantou, poeira é na chegada do herói O herói chegou pra demarecer Veja o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Veja o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Veja o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Olha aqui o vaqueirinho, o vaqueirinho é bom Receta de vaquejar Tem boi, tem galo e tem Tem o Adalvinha pra curtir a vontade Vamos pra vaquejada Lá tem boi, tem galo Tem o Adalvinha pra curtir a vontade Eu tô de vaquejada Tem boi, tem galo Tem o Adalvinha pra curtir a vontade Vamos pra vaquejada Vamos com heróis Comprador de boi, comprador de gado Vamos com heróis Vamos pra vaquejada Lá tem boi, tem galo Tem o Adalvinha pra curtir a vontade Vamos com o herói, comprado de boi, comprado de gado Vamos com o herói, esqueceu o passado Vamos com o herói, comprado de boi, comprado de gado Vamos com o herói, vamos pra vaquejado Esqueceu o passado, vamos pra vaquejado Tem boi, tem gado, tem voz novinha pra curtir a vontade Tem voz novinha pra curtir a vontade Tá de vaquejado, tem boi, tem gado Tem boi, tem galo, tem uma novinha pra amar a vontade Tem boi, tem galo, tem uma novinha pra curtir a vontade Vamos pra vaquejara, lá tem boi, tem galo Tem uma novinha pra curtir a vontade Tem boi, tem galo, tem uma novinha pra curtir a vontade Vamos pra vaquejara, vamos com o herói Comprador de boi, comprador de gado Vamos com o herói, vamos pra vaquejara Lá tem boi, tem galo, tem uma novinha pra curtir a vontade Vamos com o herói, comprador de boi, comprador de gado Vamos com o herói, esqueceu o passado Vamos com o herói, comprador de boi, comprador de gado Vamos com o herói, vamos pra vaquejara Esqueceu o passado, vamos pra vaquejara Lá tem boi, tem galo, tem uma novinha pra curtir a vontade Tem uma novinha pra curtir a vontade Lá tem boi, tem galo, tem uma novinha pra amar a vontade Vamos com o herói, comprador de boi, comprador de gado Vamos com o herói, vamos pra vaquejara Esqueceu o passado, vamos pra vaquejara Lá tem boi, tem galo, tem uma novinha pra curtir a vontade Tem uma novinha pra curtir a vontade Tá de vaquejara, tem boi, tem galo Tem uma novinha pra amar a vontade Eu não confio na minha sogra Ela me chamou pra ir numa festinha Sem teu convite, pensei comigo Chegando lá, só confio na novinha Chegando lá, só confio na novinha Eu não confio na novinha Eu não confio na minha sograçada Ela só bebe o café na ciclinha E eu pensei comigo E nessa casa, só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha Eu não confio na novinha Eu não confio na minha sograçada Eu não confio na minha sograçada Ela me chamou pra ir numa festinha Sem teu convite, pensei comigo Chegando lá, só confio na novinha Chegando lá, só confio na novinha Eu não confio na minha sograçada Ela só bebe o café na ciclinha E eu pensei comigo E nessa casa, só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha Só confio na novinha Chegando lá, só confio na novinha Só confio na novinha Só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha Chegando lá, só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha E nessa casa, só confio na novinha E não disse nada E não disse nada E não disse nada A novinha saiu escondido de casa E não disse nada E não disse nada A novinha saiu escondido de casa Ela tá gostando do herói do sertão Olha a batida Veja o pancadão Olha a batida Olha o pancadão Pancadão, pancadão A novinha saiu E tá gostando do herói do sertão Veja a batida Olha o pancadão A novinha saiu, tá ouvindo e curtindo o herói do cestão Olha a batida, veja o pancadão, 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 pancadão Veja a batida, olha o pancadão Curtindo o herói do cestão Veja a batida, olha o pancadão A novinha tá curtindo o herói do cestão A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada Tá curtindo o herói do cestão Veja a batida, olha o pancadão Veja a batida, olha o pancadão Tá curtindo o herói do cestão Veja a batida, olha o pancadão Pancadão, pancadão, pancadão A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada A novinha saiu escondido de casa Ela tá curtindo o herói do cestão Olha a batida, veja o pancadão Olha a batida, olha o pancadão Pancadão, pancadão A novinha saiu, tá curtindo o herói do cestão Veja a batida, olha o pancadão A novinha saiu, tá ouvindo e curtindo o herói do cestão Olha a batida, veja o pancadão Pancadão, pancadão, pancadão Veja a batida, olha o pancadão Tá curtindo o herói do cestão Veja a batida, olha o pancadão A novinha tá curtindo o herói do cestão A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada A novinha saiu escondido de casa E não disse nada, e não disse nada Tá curtindo o herói do sertão Veja a batida, olha o pancadão Veja a batida, olha o pancadão Tá curtindo o herói do sertão Veja a batida, olha o pancadão Pancadão, pancadão, pancadão Olha a batida mais um pancadão Paredinha, paredinha, cabulosa Toca pra vocês, novinha, agulosa Paredinha, 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 cabulosa Tocando pra vocês, novinha, agulosa Chega novinha, que tá chegando a hora Desce, mexe, rebola, rebola Chega novinha, que tá chegando a hora Mexe, rebola, rebola, rebola Tô apertado, tô mágico, que comanda esse som Veja a paredinha, o paredinho é bom Tô apertado, tô mágico, que comanda esse som Veja o paredinho, o paredinho é bom Veja o paredinho, o paredinho é bom Tô apertado, tô mágico, que comanda esse som Veja o paredinho, o paredinho é bom Veja o paredinho, o paredinho é bom Tô apertado, tô mágico, que comanda esse som Veja o paredinho, o paredinho é bom Veja o paredinho, o paredinho é bom Paredinha carbulosa, paredinha carbulosa Toca pra vocês novinha agulosa Paredinha carbulosa, paredinha carbulosa Tocando pra vocês novinha agulosa Chega novinha, tá chegando a hora Desce, mexe, rebola, rebola Chega novinha, tá chegando a hora Mexe, rebola, rebola, rebola Chega novinha, tá chegando a hora Mexe, rebola, rebola, rebola Quem está tocando é o herói do sertão Ele é novinha, remexe, rebola, rebola teu chão Quem está tocando é o herói do sertão Ele é novinha, remexe, rebola, rebola teu chão Propetário Tomás que comanda esse som Vem que a paredinho, paredinho é bom Propetário Tomás que comanda esse som Veja o paredinho, paredinho é bom Veja o paredinho, paredinho é bom Veja o paredinho, paredinho é bom Propetário Tomás que comanda esse som Veja o paredinho, paredinho é bom Veja o paredinho, paredinho é bom Veja o paredinho, paredinho é bom Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas não tem como, dançando, revelando, curtindo o paredão, paredão, alto mil Mas não tem como, esta morena no rabão, passado e percebido Curtindo o paredão, paredão, alto mil Mas não tem como, esta morena, passado e percebido, olha esse rabão Mas não tem como, passado e percebido, do cantor, herói do sertão Olha essa morena, é passado e percebido, como esse rabão Mas não tem como, passado e percebido, herói do sertão Olha esse rabão, não tem como, passado e percebido, herói do sertão Oi, novinha, novinha da bondona, novinha do rabão Tu pensa que me engana, não pensa que me engana, novinha do rabão Oi, novinha, novinha da bondona, tu pensa que me engana, não pensa que me engana Oi, novinha, quer passado e percebido, mas não tem como, dançando, ouvindo o paredão, agonil Novinha, quer passado e percebido, ou esse rabão Tem como, passado e percebido, herói do sertão Com esse rabão, não vai ter como, passado e percebido, herói do sertão Oi, novinha, novinha do rabão, pensa que me engana Quer passado e percebido, descendo, rebolando, mas não tem como, descendo, rebolando Vestindo o paredão, paredão, agonil Paredão, agonil Paredão, agonil Vem precisando um cabra mais Pra cacetar um machininho Cês podem me chamar Olha, eu estou aqui Cês precisando um cabra mais Pra cacetar um vestindo Um bicho parecido Parecido um javali Cês podem me chamar Olha, eu estou aqui Cês precisando de cacetar Um bicho parecido Parecido um javali Um bicho cabeludo Parecendo um javali Cês podem me chamar Olha, eu estou aqui Cês precisando de cacetar Um bicho parecido Parecido um javali Cês podem me chamar Olha, eu estou aqui Eu cacetei Tua chinilha da porta da cozinha A cacetada é tão grande que a vizinha espantou Que até hoje ela me vê, ela me chama de amor Eu cacetei Tua chinilha da porta da cozinha A cacetada é tão grande que a vizinha espantou Quando ela me vê, ela me chama de amor Vocês precisam do cabra macho Pra matar o machinilha Vocês podem me chamar Eu estou aqui Vocês precisam do cabra macho Pra matar o machinilha Um bicho perigoso Parecendo um javali Um bicho perigoso Parecendo um javali Vocês podem me chamar Olha, eu estou aqui Vocês precisam do cabra macho Pra matar o machinilha Vocês não vão amar Pra cacetar o machinilha Vocês podem me chamar Mulherada Eu estou aqui Vem precisando um cabra magra Pra cacetar um machininho Vocês podem me chamar Olha eu estou aqui Cês precisando um cabra magra Pra cacetar um machininho Um bicho parecido Parecido um javali Vocês podem me chamar Olha eu estou aqui Cês precisando de cacetar Um bicho parecido Parecido um javali Um bicho cabeludo Parecendo um javali Vocês podem me chamar Olha eu estou aqui Cês precisando de cacetar Um bicho parecido Parecido um javali Vocês podem me chamar Olha eu estou aqui Eu cacetei Eu cacetei um guaxininho lá na porta da cozinha A cacetada é tão grande que a vizinha espantou Que até hoje ela me vê, ela me chama de amor Eu cacetei um guaxininho lá na porta da cozinha A cacetada é tão grande que a vizinha espantou Quando ela me vê, ela me chama de amor Vocês precisam de um cabra macho pra matar o guaxininho Eu posso me chamar, eu estou aqui sem precisão Um cabra macho pra matar o guaxininho Um bicho perigoso, parecendo um javali Um bicho perigoso, cabeludo, parecendo um javali Vocês podem me chamar, olha eu estou aqui Vocês precisam de um cabra macho pra matar o guaxininho Precisam de um guama macho pra cacetar o guaxininho Vocês podem me chamar, mulherada, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Estou na farra desde a manhã Costinho e bebendo cerveja gelada Me beija novinha, consigo a mulherada Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Sei que a mulher não vai brigar comigo Olha a mulher não vai brigar comigo Você consegue, olha eu consigo Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Sei que a mulher não vai brigar comigo Olha a mulher não vai brigar comigo Você consegue, olha eu consigo Eu tô na parra desde a manhã O time bebendo cerveja gelada O meio da malvinha eu consigo amulnerar Estou na parra desde a manhã O time bebendo cerveja gelada O meio da malvinha eu consigo amulnerar Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Sei que a mulher não vai brigar comigo Olha a mulher não vai brigar comigo Você consegue, eu consigo Você consegue, quem deve estar comigo Eu consigo, você consegue, você consegue Eu consigo, quem deve estar comigo Eu tô na parra desde a manhã O time bebendo cerveja gelada O meio da malvinha eu consigo amulnerar Eu tô na parra desde a manhã O time bebendo cerveja gelada O meio da malvinha eu consigo amulnerar Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Eu vou gastar o meu dinheiro tudo Sei que a mulher não vai brigar comigo Olha a mulher não vai brigar comigo Você consegue, eu consigo Você consegue, quem deve estar comigo Eu consigo, você consegue Consegue, quem deve estar comigo Olha essa malvinha enganou o gavião Ele não tá sabendo nada Diz que é sua namorada Essa malvinha enganou o gavião Ele não tá sabendo nada Diz que é sua namorada Olha a filha do vizinho Olha a filha do vizinho Acho que saiu de casa Deixou ele sozinho Olha a filha do vizinho Olha a filha do vizinho Diz que saiu de casa Deixou ele sozinho Olha o narizinho Vejo o popozão Descendo, descendo Descendo até o chão Olha o narizinho Olha o popozão Descendo, descendo Descendo até o chão Cossino, tossino O herói do cestão Olha o popozão Olha o narizinho Vejo o popozão Olha o narizinho Vejo o popozão Rebolando, rebolando Descendo até o chão Rebolando, rebolando Descendo até o chão Olha o narizinho Vejo o popozão Vejo o popozão Olha o narizinho Vejo o popozão Rebolando Descendo até o chão Até o chão Cossino Tinha de ouvido O herói do cestão Olha o narizinho Olha essa novinha Enganou o gavião Ele não tá sabendo nada Diz que é sua namorada Olha a filha do vizinho Olha a filha do vizinho, que ela saiu de casa, deixou ele sozinho Olha a filha do vizinho, olha a filha do vizinho Olha o seu naricinho, olha o corpo ação Descendo, rebolando, descendo até o chão Rebolando, descendo, descendo, descendo até o chão O sindio ouvindo o herói do sertão Olha o naricinho, veja o corpo ação Olha o seu novinho, olha o narizinho, olha o corpo ação Descendo, rebolando, descendo até o chão O herói do sertão Olha a filha do vizinho, amiga tacarraxa Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga tacarraxa Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Eu fiz ela chorar no caminho da escola Minha amiga tacarraxa mandou eu escolher Ela, sua amiga, a loura, a moren, a mulata ou a branquinha Eu escolhi você, amiga, eu te digo Escolhi você, difícil no rumbi Minha amiga tacarraxa Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga tacarraxa Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga tacarraxa Tacarraxa é boa, tacarraxa é da hora Taca racha boa, taca racha da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga taca racha Taca racha boa, taca racha da hora Amiga taca racha Taca racha boa, taca racha da hora Eu fiz ela chorar no caminho da escola Eu fiz ela chorar no caminho da escola Olha a filha da vizinha, amiga Taka Racha Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Eu fiz ela chorar no caminho da escola Minha amiga Taka Racha Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga Taka Racha Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Taka Racha é boa, Taka Racha é da hora Eu fiz ela chorar no caminho da escola Minha amiga Taka Racha Mandou eu escolhi, elas fiz amiga Loura, a moren, a mulata ou a branquinha Eu escolhi você, amiga, eu te digo Escolhi você, é difícil no rimbigo Amiga, eu te digo Eu escolhi você, é difícil no rimbigo Minha amiga tá com a racha Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Eu fiz a racha hora no recreio da escola Minha amiga tá com a racha Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga tá com a racha Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Eu fiz ela chorar no recreio da escola Minha amiga tá com a racha Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Minha amiga tá com a racha Tá com a racha boa, tá com a racha da hora Eu fiz ela chorar no caminho da escola Eu fiz ela chorar no caminho da escola Você tão lembrando daquela vez Que eu dei uma porretada Quase que matei e dei uma porretada Quase que matei, você tão lembrando daquela vez Que eu dei uma porretada Quase que matei, quase que matei, quase que matei Eu dei uma porretada e deixei de joelho Dei uma porretada, quase que matei Essa é diferente, o povo sabe que tá Essa é diferente, o povo sabe que tá Essa é uma lapada, 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 lapada Essa é uma lapada, lapada das urras Lapada da porra, lapada da porra, lapada da porra Essa é diferente, o povo sabe que tá Essa é diferente, o povo sabe que tá Você vai levar uma lapada, uma lapada Lapada da porra, lapada da porra 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 Essa é uma lapada, lapada da porra Lapada da porra, lapada da porra, lapada da porra Lapada da porra, lapada da porra Lapada da porra, lapada da porra Essa é diferente, o povo sabe cada Você vai levar uma lapada, uma lapada Lápada da porra, lapada da porra Lápada da zorra, lapada da zorra, lapada da zorra Essa é uma lapada, lapada da zorra Essa é uma lapada, lapada da porra, lapada da porra Vamos te dar uma lapada Vamos te dar uma lapada Essa é diferente, o povo sabe encarga Essa é diferente, o povo sabe encarga Você vai levar uma lapada, uma lapada Lapada da porra, lapada da porra Lapada da zorra, lapada da zorra, lapada da zorra Essa é uma lapada, lapada da zorra Essa é uma lapada, lapada da porra, lapada da porra Vamos te dar uma lapada, vamos te dar uma lapada Lapada da porra, lapada da porra Lapada da porra, lapada da zorra Lapada da porra, lapada da porra, lapada da porra Uhul, Ronaldo, essa é sua, galera Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Essa novinha libera, você arromba com ela Ô seu cara, seu cara de gamela A novinha preparou, chamou, chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Essa novinha libera, você arromba com ela Se não ela vai dizer, aqui quem manda é ela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Se não ela vai dizer, aqui quem manda é ela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Se não ela vai dizer, aqui quem manda é ela A novinha preparou, chamou, chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela A novinha preparou, preparou Chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arrume com ela Senão ela vai dizer, aqui quem manda é ela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você ergasse com ela Senão ela vai dizer, aqui quem manda é ela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Ô seu cara, seu cara de gamela A novinha preparou, chamou, chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Não é logo a dizer, aqui quem manda ela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Se não ela vai dizer, aqui quem manda ela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arromba com ela Se não ela vai dizer, aqui quem manda ela A novinha preparou, chamou Chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Ô seu cara, seu cara de gamela A novinha preparou, preparou, chamou pra casa dela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você arrome com ela Senão ela vai dizer, aqui tem Mandela Ô seu cara, seu cara de gamela Se a novinha libera, você ergasse com ela Senão ela vai dizer, aqui tem Mandela Um herói, um sertão Aí, 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 que novinha safada, que novinha safada Sentou na minha mesa e nunca sabe de nada Aí, 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 que novinha safada Ela sentou na minha e nunca sabe de nada Aí, 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 que novinha safada Ela sentou na minha e nunca sabe de nada Aí, 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 que novinha safada Ela sentou na minha e nunca sabe de nada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ai, 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 e não vem safada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ai, 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 e não vem safada, e não vem safada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ai, 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 e não vem safada, e não vem safada Ai, que não vem safada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que nalguém safada, que nalguém safada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Ela sentou na minha e não quer saber de nada Que nalguém safada Ai, 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 ei, 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 eu tô falando francês Ei, 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 eu tô falando francês É segredo, estou falando francês Pino via safado, ela sentou na minha, eu não quis saber de nada Ei, 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 estou falando francês Ei, 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 essa é a trela Estou falando francês Ei, 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 estou falando francês Olha, é segredo, tô falando francês Ei, 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 ei A novinha sentou, sentou de uma vez Ei, ei, ei Que novinha safada Ela sentou na minha e não quis saber de nada Ela sentou na minha e não quis saber de nada Ei, ei, ei Estou falando francês Isso não é segredo Estou falando francês Ela sentou na minha, sentou de uma vez Ei, ei, ei Ai, ai, ai A novinha sentou na minha E nunca saber nada Chega a galera que o negócio aqui tá bom Chega a galera que o negócio aqui tá bom Quem tá tocando é o herói do tritão Quem tá tocando é o herói do tritão Chega a galera que o negócio aqui tá bom Chega a galera que o negócio aqui tá bom Quem tá tocando é o herói do tritão Quem tá tocando é o herói do citão Chega no rio, é que tá bom Vai rebolando, rebolando até o chão Chega a galera, é que tá bom Quem tá tocando é o herói do citão Chega a galera que o trem é que tá bom Chega a galera que o negócio é que tá bom Quem tá tocando é o herói do citão Quem tá tocando é o herói do citão Vai chegar no rio, é que tá bom Vai rebolando até o chão Quem tá tocando é o herói do citão Quem tá tocando é o herói do citão Chega a galera que o negócio é que tá bom Quem tá tocando é o herói do citão Quem tá tocando é o herói do citão Vem rebolando, vem rebolando E aí meu chão rebolando até o chão Chega a galera que o negócio é que tá bom Chega a galera que o negócio é que tá bom Quem tá tocando é o herói do citão 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 Vem as novidas que rebolando E aí meu chão rebolando até o chão Chega a galera que o negócio é que tá bom Chega a galera que o negócio é que tá bom Chega a novinha rebolando até o chão Chega a novinha rebolando até o chão Vem com as novinha rebolando até o chão Em busca do olho, procurando o resultado Em busca do olho, olha aqui meu resultado Eu vim falar vocês que eu não vivo no passado Em busca do olho, procurando o resultado Em busca do olho, procurando o resultado Eu vim falar vocês que eu não vivo no passado Em busca do olho, procurando o resultado Em busca do olho, olha aqui meu resultado Eu vim falar vocês que eu não vivo do passado Eu vim falar a vocês que eu não vivo do passado Em busca do ouro, procurando o resultado Em busca do ouro, procurando o resultado Eu vim falar a vocês que eu não vivo do passado Eu vim falar a vocês que eu não vivo do passado Esse é o conceito, o herói do sertão Esse é o conceito, o herói do sertão Se você não acredita, se lasca, pião Se não acreditar, se lasca, pião Esse é o conceito, o herói do sertão Esse é o conselho do herói do sertão Se não acredita, se lasca o avião Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Então sigo o herói, amigos, camarada Então sigo o herói, amigos, camarada Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Então sigo o herói, amigos, camarada Siga o herói, amigos, camarada Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Não sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Então sigo o herói, amigos, camarada Siga esse herói, amigos, camarada Em busca do outro, procurando o resultado Em busca do ouro procurei o resultado Em busca do ouro, olha aqui o meu resultado Eu vim falar a vocês que eu não vivo do passado Em busca do ouro, olha aqui o meu resultado Em busca do ouro, olha aqui o meu resultado Vim falar a vocês que eu não vivo do passado Eu vim falar a vocês que eu não vivo do passado Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sigo o herói, meu amigo e camarada Eu sigo o herói, amigos, camarada Eu sou comprador de boi, comprei uma boiada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sigo o herói, amigos, camarada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sigo o herói, amigos, camarada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sou comprador de boi, mas comprei uma boiada Eu sigo o herói, amigos, camarada Eu sou comprador de bolo Aí na bagunçada, fiquei com a Mayara Achando que era pão Ela me disse eu quero Cê quer então eu pão Fiquei com a Mayara Achando que era pão Ela me disse eu quero Cê quer então eu pão Ela me disse eu quero Cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Corri na bagunçada, fiquei com a maiara, achando que era pão Ela me disse eu quero, cê quer então eu pão Ela me disse eu quero, cê quer, cê quer então eu pão Tá aí na bagunçada, fiquei com a Sabrina, achando que era pão Ela me disse eu quero, cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Corri na bagunçada, fiquei com a maiara, achando que era pão Ela me disse eu quero, cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Fiquei com a maiara, achando que era pão Ela me disse eu quero, cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Cê quer então eu pão Ela me disse eu quero, cê quer então eu pão Um dia um amigo me falou Que eu chegasse por alta O dinheiro da minha morcada Ele deitava no meio da estrada E eu com meu carrão pude passar esse bandeiro Eu com meu carrão não pude passar esse bandeiro Mas eu não faço isso Ele argumenta, ele vira um desmantelo Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Porque ele não aguenta, ele vira um desmantelo Vira um desmantelo Vira um desmantelo Ele vira um desmantelo Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Porque ele não aguenta, ele vira um desmantelo Vira um desmantelo Ele vira um desmantelo Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Ele não aguenta, ele vira um desmantelo Vira um desmantelo Eu não vou passar o meu carrão, esse bandeiro Ele não aguenta, ele vira um desmantelo Ele vira um desmantelo Quando vê o meu carrão passando nessa estrada É de tremer a fala, é de tremer a fala Quando vê o meu carrão passando nessa estrada É de tremer a fala, é de tremer a fala Eu não vou passar a motinha, eu no meu carrão Eu não garanto nada, eu não garanto nada Ele pode levar lama na cara, lama na cara Lama na cara, ele pode levar lama na cara Eu no meu carão, eu nessa motinha Eu não garanto nada, eu não garanto nada Ele pode levar lama na cara Lama na cara, lama na cara Eu não garanto nada, ele pode levar lama na cara Eu nessa motinha, eu no meu carrão Eu não garanto nada, porque ele pode levar poeira na cara Poeira na cara, poeira na cara Ele pode levar poeira na cara Quando vê o meu carrão passou nessa mistrada É de tremer a fala, é de tremer a fala Quando vê o meu carrão passou nessa mistrada É de tremer a fala, é de tremer a fala Lensa embroidery e eu no meu carrão Eu não garanto nada Ele pode levar Lama na cara Ele pode levar Lama na cara Lama na cara Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso, eu viro de mantido. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso, eu viro de mantido. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso, eu viro de mantido. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso, eu viro de mantido. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso. Eu não vou passar o meu carrão em cima dele, porque ele não aguenta isso.